Um ventilador, preste atenção, uma briga por conta de um conserto de um ventilador acabou com um homem ferido com um golpe de facão. A vítima foi identificada apenas por Luciano, o suspeito é Josenildo Augustin Ferreira. Ele foi preso em flagrante ontem ainda e na noite de ontem ela ainda foi presa lá na Rua Estrela, lá em Bahia. Deixa eu trazer essa informação aqui agora. Ó, populares acionaram a guarnição na rua e ao chegarmos à UPA nós recebemos a informação que o indivíduo teria chegado com um corte de arma branca no braço e teria sido conduzido ao trauma. Ao chegar na Rua Estrela, no centro, onde teria sido informado que teria ocorrido a situação, diversos populares estavam pela rua e o acusado também estava na rua. Ele se apresentou a nós, ele informou o que havia ocorrido, confessou o crime e foi conduzido para a delegacia juntamente com uma testemunha para contar o caso aqui ao delegado. A partir de agora o delegado vai ouvir ambas as partes aí e vai dar prosseguimento possivelmente ao procedimento da Polícia Civil. Eita senhor do céu, um conceito de um ventilador e um facão, né, decepou, torou, olha aí essa cena aí. Um ventilador, meu irmão, um conceito de um ventilador, estão matando, estão decepando, estão pra ver a queda. Ô Júlio, esse aqui é o acusado ou é o que foi ferido, esse aqui que apareceu a cena aí? Eita, mas rapaz, falta um negócio desse. Saindo da...